E aí galera, como vocês estão? Alemão Barbeiro aqui na voz E eu trago hoje esse vídeo Pra iniciante, pra quem me perguntou aí como fazer um degradê na zero alta Vou explicar passo a passo, acompanha o vídeo até o final O vídeo ficou top Deixa eu falar um negócio pra vocês galera Vocês viram aí que nós estamos quase na meta já De 5 mil né, na verdade nossa meta é 10 mil inscritos Mas estamos chegando a 5 mil inscritos E eu espero que vocês me ajudem Eu vi as estatísticas do meu canal galera E 50% não é inscrito Não tem uma lógica, você deixa o like pra mim Você tá sempre acompanhando meus conteúdos Então se inscreve aí, ativa o sino Tudo que chegar de novo vai notificar vocês Pra vocês virarem aquele barbeiro craque profissional Vocês perceberam aí que o cenário tá um pouco diferente né Eu tô viajando, porém eu falei, eu vou fazer conteúdo Vou jogar no canal Porque não posso deixar vocês na mão né galera Então cenário diferente né Mas o conteúdo ficou top Como vocês podem ver Eu comecei a marcação inteira Na zero alta Fiz a nossa linha Nosso início na zero alta Ó, com o pente e as cerdas finas Sempre penteando E fazendo aquele movimento em C Já vamos tá raspando e fazendo ele em C Já vai facilitar na hora de nós tirar a marcação Ó, agora nós vamos vir utilizando o pente 1 Vamos deixar ele no alto Fazer aquele nossa marcação Aquela nossa... nós já fez a base Agora nós vamos tá dando início ao degradê Ao disfarce Tá vendo que tem aquela diferença de tom Não muito Porém nós conseguimos ver a linha É... esse degradê na zero alta Eu gosto, particularmente eu gosto Porque ele marca bem o pezinho Na hora de fazer o pezinho E... Não deixa o cabelo muito raspado né Tem cliente que gosta mais do lado social Então esse corte fica top Agora vamos tá vindo com a... O pente e meio 0,5 É o pente especial Ele faz jogo com aquele pente 1,5 Vocês que não tem esse pente E... Eu vou falar Ajuda bastante na hora de tirar a marcação Na hora do disfarce Tente comprar No mercado livre Eu acho que não passa de 50 reais Esse pente Ó... Vamos colocar agora Entre intermediário Entre a baixa e a alta E sempre... Eu sempre venho fazendo um movimento Com a minha própria mão Tá vendo? Eu venho levantando e abaixando A alavanca da máquina Deixo ela baixa A intermediária A alta Esse movimento Ele facilita muito Vou tá fazendo um vídeo também Explicando sobre a alavanca da máquina E o navalhete também Logo logo tá no canal Tá vendo? Vamos fazer um movimento em C Sem pressa No início não é pressa Vamos focar bastante na qualidade Não é que depois que nós já Tem a qualidade Nós vamos correr E fazer de qualquer jeito Não Vamos focar agora Somente na qualidade Esqueça o tempo Eu já fiquei duas horas Fazendo um degradê Sem problema nenhum Depois com o tempo Você vai pegando prática Você vai tá fazendo Em 30 minutos Em 20 minutos 40 minutos 40 minutos no degradê Tá vendo? Pra quem me pergunta Sobre essa máquina É a Mast Clip Da UAU Tenho ela já uns 3 anos Aí Uns 2 pra 3 anos Eu tenho outras máquinas Porém essa é a que eu mais utilizo Tá vendo o movimento da mão? Como que eu vou fazendo? Sem pressa Aquele movimento em C Já vai aparecer Naqueles nossos tons Né galera? Tá vendo? Como tá ficando Já o degradê Esse degradê Na 0 alta É top Agora nós colocamos Paint 2 Alto Vamos tá vindo Retirando também O movimento em C Cuidado pra não subir muito E matar O cabelo do cliente Sobe muito Ele vai ficar Com aquela entriada O cabelo A cabeça meio oval Penteando E retirando Tá vendo? É uma técnica Que eu uso Quando o cabelo Tá mais alto Eu venho penteando E venho retirando Tá vendo que fez Uma marca ali Entre a 2 Pra 1,5 Daqui a pouco Nós vamos tá removendo ela E mais uma coisa Que eu falo Praticamente todos Meus vídeos Eu falo isso Não tenha vergonha De na hora que você tá fazendo O corte Você passou o pente 1 Você tá indo pro 2 Depois voltar o pente Isso é normal Porque eu falo isso Porque muita gente Me perguntou lá Ah mas alemão Eu tenho vergonha Na hora que eu volto Os pentes Parece que eu errei Então eu tô Consertando Sem problema Melhor do que o cliente Sai com aquela marcação No cabelo E uma outra coisa E uma outra coisa Que me perguntam Bastante também Lá no Instagram Mas você não sobe demais No cabelo Você não deixa muito pra baixo Vai do gosto do cliente Você com certeza Você vai falar pra ele Assim fica mais legal Assim fica tal Assim fica desse jeito Mas se o cliente Pedir que quer um degradê Mais alto Nós vamos tá fazendo Certo galera Nós vamos tá removendo Agora a parte de baixo E dar o nosso início Já ao pezinho O que eu percebi Galera Na hora que eu tava Raspando ali Eu vi que ia ficar Um tom diferente Ali na parte de baixo Eu coloquei o pente meio E só tá disfarçando ali Pra poder igualar Junto com o degradê Tá vendo ó Isso é Questão de nós Que tão fazendo Galera Nós barbeiro Ver a marcação Que tá ficando Tá ficando isso Fazendo aquilo E deixar o cliente Sair satisfeito né E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto